Oi crianças, como é que vocês estão? Aqui é o professor Ricardo, eu espero que vocês estejam bem e que vocês estejam se cuidando. Então é muito importante nesse momento lembrar de sempre lavar as mãos com água e sabão, lavar com calma, nos cantinhos dos dedos, deixar a mão sempre bem limpa, passar álcool gel na mão também, a mão tem que estar sempre limpa, tá bom? É importante também ficar em casa, se precisar muito sair com alguém aí da sua casa por algum motivo, usar a máscara para se proteger, tá? E nesse momento que está todo mundo na sua casa, a gente não está se encontrando no projeto, então o jeito que a gente vai se encontrar é através desses vídeos, tá? Que é um jeitinho da gente ficar junto, da gente fazer algumas aulas, alguns desenhos, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje? No nosso encontro de hoje, eu queria dar uma atenção para uma coisa que é muito importante, que é como a gente vai colocar detalhes nos nossos desenhos. Então lembra do nosso foguete, da aula passada? Quem não fez o foguete, volta uma aula antes dessa, e assiste, faz o foguete, deixa ele pronto, porque na próxima aula, sem ser essa aqui, a gente vai continuar mexendo nele. Mas eu achei importante antes mostrar algumas coisas nessa aula aqui, tá? Então, por que eu fiz as três figuras geométricas? A gente tem feito alguns detalhes com o próprio lápis de desenhar, né? De fazer, de pintar algumas partes do desenho, de pôr a textura que a gente fala, né? Aquela sensação de pelo. Então hoje eu queria falar o seguinte, quando eu vou pintar alguma coisa, alguma parte do meu desenho, é muito importante eu começar, eu treinar a fazer o contorno antes de pintar dentro. Eu vou fazer isso agora para vocês darem uma olhada, tá bom? Eu vou fazer com o próprio lápis de desenhar, a gente vai usar ele no foguete, com o próprio lápis de desenhar a gente vai fazer, vai pintar num tom mais forte, né? Ou seja, a cor dele, da grafite dele aqui na ponta, ela vai ficar mais escura. Eu já falei isso numa outra aula também, um pouco mais clara, um pouco mais clara e mais clara ainda. Então só da gente ir fazendo esses detalhes nos desenhos, o preto e o branco, a gente consegue deixar o desenho bem bonito, com muitos detalhes novos, tá? Mas antes eu quero conversar disso aqui com vocês. Então se eu vou pintar uma parte do meu desenho que ela é mais quadrada, o que que é legal fazer antes? O contorno, que eu também chamo de murinho. Por que murinho? Porque ele te protege. É como se você construísse uma parede aqui, para você não sair fora do desenho quando você está pintando, né? Se eu vou pintar esse quadrado, eu vou me concentrar em pintar dentro dele, né? Então, para eu conseguir pintar dentro dele certinho, eu vou fazer o muro para me ajudar, tá? Lembra, aqui eu faço sempre um pouquinho mais rápido, né? Para o vídeo não ficar longo, mas você faz bem devagar o seu murinho. Tá? Ó. Faço o muro nos quatro lados dele. É muito importante, eu vou mostrar por quê, tá? Aqui. E aqui. Fiz a minha proteção, minhas paredes, para evitar que a minha pintura saia fora do desenho, para me ajudar, né? Ó. Deixa aqui por enquanto, eu já vou mostrar outra coisa. Ah, isso foi o triângulo, né? Então, antes de pintar ele, você faz também esse murinho para te proteger. Para você não sair fora da linha. É importante fazer o murinho devagar, senão no próprio murinho você pode acabar borrando fora da linha, né? Ó, pode ver que eu sigo sempre a direção, né? Aqui, aqui eu vou fazer ele assim. E aqui, aqui, certo? Como a gente vai ver cor mais para frente só, você pode fazer com esse lápis mesmo. Se você quiser treinar com o lápis de cor, com o lápis colorido, tudo bem, também pode treinar, porque aprendendo isso aqui com esse lápis, depois com o lápis de cor vai ficar fácil fazer, com outros tipos de lápis vai ficar fácil fazer, tá bom? O círculo também, vamos fazer... Aí, a gente vai fazer uma parede aqui, um murinho dando a volta, né? Pode fazer ela em pedacinhos, ó. Um detalhe que é legal pensar, muitas vezes, no desenho, por exemplo, eu estou fazendo a curva aqui, para a posição da minha mesa, está ficando ruim a minha mão aqui, ó, ela está entortando demais, então o que eu posso fazer? Mudar a direção da minha mão, ó. Né? Quando você está desenhando, imagina que você pode movimentar a sua mão de outros jeitos, você pode virar a folha, se você precisar, ó. Tá? Vai treinando isso, a folha não precisa ficar só parada, a sua mão não precisa ficar sempre na mesma posição, né? Desenhar é uma coisa que a gente se movimenta, a gente olha o desenho de vários lados, tá? Ó, fiz os meus murinhos aqui de proteção. Deixa eu mostrar uma coisa. Faz de conta que eu não fiz o meu muro, eu estou aqui pintando. Aí, borrei, né? O muro... É, vamos ver, eu acho que eu posso fazer aqui. O muro, ó, ele já vai me dar um espaço aqui de proteção, que se eu borrar aqui, aí, ó, caiu dentro do espaço de proteção aqui, né? Não saiu fora do desenho. Aqui, como é um lápis de desenho, de grafite, para desenhar, eu consigo até apagar, né, ó. Às vezes está muito forte, fica a marca, o lápis colorido é ruim de apagar, não dá para apagar com a borracha, vai ficar aqui a marca fora do seu desenho, tá? Então, por isso que a gente está treinando isso. Agora, outra coisa importante, que é legal falar na aula de hoje. Você vai escolher uma direção para pintar cada um desses. Como assim direção? Aqui. O meu lápis, nesse daqui, ele vai fazer para cima e para baixo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Por exemplo, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. E você vai pintando. Ó, para cima e para baixo e vai preenchendo. Para cima e para baixo, para cima e para baixo. Certo? Ó, o exercício de hoje é você ir até o final fazendo só para cima e para baixo. Deixar e não mudar de posição e fazer aqui, aqui, aqui. Não, no quadrado, você vai fazer só para cima e para baixo, até preencher tudo. Isso vai treinar a sua mão. Quando a gente segue uma mesma direção na pintura, o desenho, ele fica... Se a gente não segue a mesma direção, ele pode dar a sensação de que ele está rabiscado. Eu vou mostrar isso daqui a pouco, tá? Então, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Estou fazendo tudo. Vem até o final, tá? Pinta todo o seu quadrado. Para cima e para baixo, a direção do lápis. Certo? O triângulo, vocês vão fazer para um lado esquerdo e o lado direito. Ou seja, né, ao invés de fazer o lápis fazendo esse movimento para cima e para baixo, em pé, né, vai ser uma coisa deitada, de um lado para o outro. Pode começar de cima, ó, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Esquerda, direita, esquerda, direita, ou direita, esquerda, direita, esquerda. Mas são lados, o lápis vai desenhar, vai pintar esse movimento deitado, né, aqui, ó. Deitado. Como se fossem linhas deitadas, certo? Ó. Vai com calma, preenchendo tudo. Então, aqui vai ser para o lado de lá e para o lado de cá. Para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, até você preencher o triângulo inteiro, tá? E o círculo, a gente vai pintar ele na diagonal, lembra? Tem a linha em pé, tem a linha deitada e tem a linha na diagonal, né? Então, você vai vir aqui, ó, na diagonal e vai pintar na diagonal também, ó. Inclinada, né? Uma linha inclinada também. Ó, vem fazendo, tá? Por que que a gente está treinando esses três jeitos? É, peraí que eu já falo. Porque a gente está treinando nossa mão a fazer isso, a fazer isso e a fazer isso. Detalhe, a diagonal também pode ser para esse lado, não pode? Né? Ela pode estar inclinada para lá. Ou para cá. Tá? Escolhe uma dessas duas direções aqui, ó. Tá? Ó. Ou ela está mais deitadinha para cá e você vai pintar aqui, né? Ou ela está mais deitada para cá e você vai deitar aqui. Tá bom? Então, na diagonal a gente vai pintar nosso círculo. Então, o movimento do círculo vai ser aqui e aqui, né? Esse aqui e esse aqui. Ah, mas por que manter a mesma direção até o final? Olha só, vou dar um exemplo. Se eu começo a pintar meu desenho para cima e para baixo. Aí depois eu mudo. Ah, vou pôr um diagonal aqui. Ah, não. Vou continuar pintando assim. Aí eu vou mudando. Põe aqui, vou pôr aqui para o lado também. Ó, estou pintando em várias direções no mesmo desenho. Ó, não sei se vai dar para ver no vídeo. Eu acho que sim. Mas as linhas começam a uma quebrar a outra aqui, ó. Fica estranho. Dá uma sensação de que o desenho está rabiscado. Como se eu estivesse fazendo uma linha assim, vem outra e quebra aqui, vem a diagonal aqui. Então, fica um pouco rabiscado o desenho. Tá? Para a aula de hoje, a gente vai treinar a fazer assim. Escolheu para cima e para baixo, vem até o fim. Escolheu para um lado e para o outro, vem até o fim. Escolheu na diagonal, vem até o fim. Isso também é importante porque exercita a nossa mão, tá? Nossa, eu desenhei em cima e manchou um pouquinho. Então, só repassando. Se você desenha um quadrado, lembra que pode desenhar com a mão. Não precisa ficar perfeito, só tem que estar próximo de um quadrado. Pode até ficar mais um retângulo, não tem problema. Faz o triângulo, o círculo. Se quiser começar a treinar com eles em um tamanho menor, pode ser também. O importante é você conseguir fazer o exercício e entender a ideia. Que é não sair fora da linha e pintar na direção certa, tá? Então, fez as formas. Segunda parte, faça os murinhos para proteger a gente de borrar, para não borrar esse desenho. Terceira parte, né? Pinta para cima, para baixo, para um lado, para o outro e na diagonal, tá bom? É só isso o exercício de hoje. Depois que você terminar as três figuras geométricas, guarda esse desenho, que ele é bem importante, para depois a gente ver como você melhorou sua pintura. E, na próxima aula, a gente vai pegar aquele foguete que a gente fez e vai usar essas coisas que a gente aprendeu aqui nessa aula para dar uma incrementada, para fazer uns detalhes no nosso desenho do foguete, tá bom? Então, é isso. Façam com calma, sem pressa e guarda que eu quero ver esse desenho, tá bom? Então, até o nosso próximo encontro. Bom, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E, em breve, a gente vai estar juntinho para poder conversar, brincar, desenhar e para vocês poderem me mostrar também tudo o que vocês estão criando a partir desses vídeos aqui, né? Os desenhos, as histórias, certo? Agora, eu vou pedir para você, pedir a ajuda de um adulto para algumas coisas que eu vou falar. A primeira coisa é se inscrever aqui no portal Aba Digital, que é onde esses vídeos estão, né? Você ir lá e fazer a sua inscrição. A segunda coisa é entrar aqui todo dia para acessar o nosso conteúdo, tá? E a terceira é seguir a gente no Instagram, arroba aba associacão, né? Porque lá é uma outra rede, né? Associar, um outro jeitinho da gente ficar junto, da gente se comunicar, ficar próximo, certo? Outra coisa, se você gostou desse vídeo, aqui embaixo tem um joinha. Então, você pode ir lá e clicar nele, que é o que a gente chama de dar o like, né? E se você quiser comentar alguma coisa sobre o vídeo, ah, inventei tal história, ah, fiz tal desenho. Se você quiser comentar, aqui embaixo tem um espaço que dá para colocar, dá para escrever o seu comentário. Você pode pedir ajuda para alguém da sua casa para escrever o que você quer me contar, tá bom? Que eu vou sempre entrar por aqui para olhar o comentário de vocês, certo? Lembrem-se de lavar as mãos direitinho, de ficar em casa e de acompanhar as nossas aulas, tá bom? Eu me importo muito com você. Até a próxima. Tchau.